O Corinthians está tranquilão, tranquilo demais, está bem no Paulistão. Bem na Libertadores, quem acompanhou o treino tem as informações para a gente, é o Felipe Diniz, ao vivo da Arena Corinthians. Boa noite para você, Felipe. Olá, Bárbara, Thiago, amigos do Tal Na Área, falamos ao vivo aqui da Arena do Corinthians. O time treinou agora há pouco por aqui, foi o último trabalho antes do jogo contra o Danúbio. É a quarta rodada dessa fase de grupos da Libertadores, te acertando o time, os últimos detalhes para esse jogo. Ele que agora há pouco falou, já em entrevista coletiva, aqui em uma das salas da Arena do Corinthians, falou muito sobre o jogo de amanhã, falou sobre o Danúbio, que é o último colocado do grupo, ainda não conseguiu vencer ninguém, mas enalteceu o adversário, disse que é um time que está lutando pelo título uruguaio, que tem suas qualidades, é um time muito brigador, que deve ser um jogo muito físico esse do Corinthians contra o Danúbio. Ele assistiu as partidas do Danúbio, por exemplo, enfrentou o Danúbio no Uruguai. Diz que é um time que chega duro, um time que comete muitas faltas e não deve ser diferente na Arena do Corinthians amanhã. 36 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para assistir Corinthians e Danúbio. Há expectativa, inclusive, de quebra de recorde de torcedores nesse jogo. O recorte foi entre Corinthians e São Paulo, jogo que levou pouco mais de 38 mil pessoas. Em jogos válidos, é claro, em jogos do Corinthians, na Copa do Mundo, com as arquibancadas provisórias, a Arena do Corinthians pôde receber muito mais torcedores. Mas há expectativa de quebra de recorde em jogos do Corinthians contra o Danúbio. O time praticamente definido. Gil e Elias, que estavam com a seleção brasileira, retornaram, treinaram normalmente e estão confirmados no time. Mas daqui a pouco, Bárbara e Thiago, a gente volta aqui dentro do Tá Na Área com a coletiva do técnico Tite, inclusive. Vamos ouvir o comandante corintiano, que está invicto aqui na Arena do Corinthians. São 27 jogos sem perder por aqui. 21 vitórias, 6 empates. O Corinthians vivendo um ótimo momento e tentando manter essa invencibilidade dentro de seu estádio, diante de sua torcida, Bárbara e Thiago. Em Itaquera contra o Danúbio do Uruguai, uma vaga para a próxima fase da Libertadores. E é para a casa do Timão, que nós vamos agora falar ao vivo. Gente, põe na tela, João. Os Marga. Corinthians treinou há pouco aqui e encerrou os preparativos para a partida de amanhã, 10 da noite, aqui na Arena Corinthians contra o Danúbio. Aconteceu uma movimentação, como de costume, não mais rachão. Nos últimos treinamentos que antecedem as partidas, o técnico Tite não comanda mais rachão, e sim um trabalho técnico tático. Foi isso que aconteceu. E depois o Tite veio para a entrevista coletiva. Será o início do retorno, né? Da primeira fase da Copa Libertadores da América. O Corinthians é líder do chamado Grupo da Morte. Com 9 pontos, venceu as suas 3 primeiras partidas. E agora começa com os jogos da volta, justamente com o patinho feio do grupo. O Danúbio, que não somou nenhum ponto até aqui. Mas tente falar para o técnico Tite que o jogo de amanhã vai ser tranquilo, que o Corinthians vai atropelar, que o Corinthians vai golear. Vamos acompanhar a entrevista coletiva do técnico Tite. Nós não vamos acompanhar, não, a entrevista coletiva do técnico Tite. Mas que vai vir com uma proposta de contra-ataque. Nós devemos estar atentos a essa situação também. Fazer valer do nosso retrospecto em casa. Mas ele só vai ser efetivo se jogar bem, se produzir bem, se for competitivo, se for concentrado. Se mantiver o padrão de atuação. Terminada a primeira fase, os jogos de ida da fase de grupos. No chamado Grupo da Morte, está praticamente muito bem desenhado. O Corinthians terminou essa etapa com 9 pontos. E fica o Danúbio praticamente fora. Está com possibilidade de matemática. São Paulo e São Lourenço brigando pela segunda vaga. Aqui você acredita essa boa campanha do Corinthians. Entrar nesse retorno, entre aspas, com uma folga, com uma certa tranquilidade. E terminado também essa etapa, primeira da fase de grupos. Quem mais te chamou a atenção, de um modo geral, na Copa Libertadores? Essa última, quando eu terminar a fase, eu te prometo que eu te respondo. É a primeira fase ainda, primeiro turno da primeira fase. Segundo, eu vou pegar uma pergunta que eu recebi antes do jogo contra o Danúbio. Ele disse assim, pô, está sujeito a ficar, e pode, para três equipes ficarem com 12 pontos. Ainda continua essa possibilidade. O que eu não acredito particularmente. Mas eu não posso lidar com acreditar. Eu tenho que olhar, aí sim, o que os números dizem, as possibilidades reais. O time está definido, os jogadores saíram daqui e já foram para a concentração no CT, que fica ali na rodovia Ayrton Senna. O Elias e o Gil são as novidades, retornaram da seleção brasileira. O time está pronto, né? A exceção feita ao Fábio Santos, que está contundido, e o Wendel mantido pela esquerda. O Corinthians vai com força máxima. Cássio, Fagner, Felipe, Gil e Wendel. No meio campo, Ralf, Elias, Renato Augusto e Jadson. No ataque, Emerson e Guerreiro. E você pode acompanhar aqui ao fundo, estão testando o novo painel de LED do Corinthians. O placar eletrônico ainda não está pronto, né? Os dois maiores telões do futebol brasileiro, mas o painel de LED já está lá. Jogai por nós, Corinthians, amanhã um atrativo a mais para quem estiver aqui na arena. Serão mais de 30 mil torcedores para Corinthians e Danúbio, partida confirmada para as 10 da noite. Ou vão saber o resultado. Já sabendo que, de repente, uma vitória já pode garantir o Corinthians na próxima fase. E se você também acha que muita gente está falando que esse jogo é um jogo para o Corinthians golear, para fazer saldo, para sonhar com uma possível melhor classificação. Vamos pegar nessa segunda parte aí. Todo mundo, a gente generaliza. Quem tem uma experiência maior no futebol, sabe que as coisas não são assim. E não é discurso de técnico. É assim, repetir desempenho no mais alto padrão, com um grau de responsabilidade muito grande, num jogo decisivo, no último campeão uruguaio, e estar brigando pela liderança da competição também. Mas que vai vir com uma proposta de contra-ataque. Nós devemos estar atentos a essa situação também. fazer valer do nosso retrospecto em casa, mas ele só vai ser efetivo, se jogar bem, se produzir bem, se for competitivo, se for concentrado, se mantiver o padrão de atuação. É uma vantagem. Não deveria, em função dos três resultados iniciais, há um desequilíbrio, porque tu entra, nós iniciamos o jogo sabendo que pode. Isso é um desequilíbrio e não deveria acontecer. Nem a favor, nem contra. Um copo d'água ou um churrasco, a gente falava um monte a respeito. E eu teria todo o prazer se assim o fosse. Fazendo agora como técnico seria injusto. Numa etapa, num processo, num grupo de pessoas, numa equipe de trabalho, e agora é um outro momento, em outra situação, que permanece em 50% do grupo, mas 50% dele é diferente. E já sendo 50% diferente, há toda uma construção de equipe diferente. Nós estamos nos construindo ainda. A gente, claro, claro que sim. Não vou ser, não adianta eu querer mentir uma coisa. Claro, tu vai saber o resultado. Se precisar de uma vitória, nos últimos 15 minutos, tu vai acelerar, se tu não estiver vencendo. Mas se nos últimos 10 minutos e 5 minutos o resultado vai te dar uma classificação, naturalmente, humanamente, tu vai buscar aquilo que seja melhor. É um desequilíbrio. Está a nosso favor, porém errado. E com um grau de dificuldade grande. Não pensem em vocês, a gente não vai entrar nessa desmobilização de achar que as coisas são fáceis. Foi muito difícil ganhar do Danube lá. Eu não estou criando nisso uma expectativa. Eu só estou passando para o torcedor aquilo que é a atenção que nós, profissionais, devemos ter ao jogo e ao respeito e à qualidade do Danube. Ninguém disputa títulos se não tiver qualidade. E o sentido de marcação desse esquema? Primeiro, qualidade técnica individual dos atletas. Nenhum técnico consegue desenvolver o seu trabalho se tu não tiver. Qualidade técnica, inteligência dos atletas. Ela é fundamental. Depois vem a parte física, técnica, física, tática e emocional. Mas a primeira é a qualidade técnica. Titi, duas coisas. Outra parte da pergunta é que são detalhes. O Arrego Sá que coloca de que três falhas ou duas, três falhas em cada tempo. Eu digo assim, eu coloco, sem todo o conhecimento e o gol que ele tem, eu digo assim que um jogo, normalmente ele divide em três partes. Se tu for duas partes dominador dele, tu vai estar muito próximo de vencer. Mas é inevitável que uma parte, o adversário tenha um pouco mais de posse de bola, esteja o melhor durante o jogo. Aí, nesse momento, tu tem que tirar dele a possibilidade de finalização. Ele pode até ficar com a bola, mas ele não pode ser perigoso, ele não pode ser contundente. É isso que a gente fica atento. Por isso, as bolas paradas mais que eu fiz, que eles também trazem uma repetição. Quando a gente vai repetindo, repetindo, a gente vai trazendo mais confiança para os atletas. Então, a gente vai repetindo algumas variáveis de bolas paradas, ofensivas e defensivas, na organização. Segundo, eu vou pegar uma pergunta que eu recebi antes do jogo contra o Danube. Ele disse assim, pô, está sujeito a ficar, e pode. A gente correu muito risco no início do ano. Em contrapartida, aqueles dois lados da moeda, né? Em contrapartida, ela se fortaleceu. Porque ela pegou os dois jogos contra o Onsicaldas, cara... Um caldeirão só, uma responsabilidade muito grande. E nós tivemos, e passamos por uma adversidade muito forte contra o campeão da Libertadores. A gente pegou um. E eu confesso para ti, eu digo, pô, porque eu olhei alguns jogos e eu digo, pô, mas nós vamos pegar um Onsicaldas. Por quê? Vamos pegar um Onsicaldas. Olha o tal time ali.